Dá uma olhada nessa pergunta que me enviaram. Doutora Ana, tenho hipoglicemia, mas não sou diabética. Tenho crise de ansiedade depois de três horas que eu como, se eu não ando com uma balinha. O médico mandou não esquecer da balinha e ir para o psiquiatra. Eu sou ansiosa ou eu tenho hipoglicemia? Boa pergunta, não é? E aí, você também anda com uma balinha para não ter crise? Nós vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Bom, em primeiro lugar, se você está aqui pela primeira vez, eu sou a doutora Ana Luísa Guiá, sou médica psiquiatra, e se você não está inscrito nesse canal, clica aí no botão vermelho, ativa o sino para as notificações dos nossos próximos vídeos e também para depois você dar uma olhada em todas as dúvidas que eu já tirei aqui sobre ansiedade e diversas outras coisas que podem te ajudar. E sobre essa pergunta, e aí, você conhece pessoas que para não passar mal andam com uma balinha? Mas ainda, você conhece pessoas ou você se sente muito ansiosa depois de muito tempo que comeu, de um tempo que comeu, e precisa de uma balinha para não passar mal e não ter uma crise de ansiedade, como ela falou aqui? Bom, eu gostei muito dessa pergunta porque ela relaciona duas coisas extremamente importantes e que às vezes as pessoas esquecem de relacionar, que é metabolismo e sintomas psiquiátricos. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o conceito de hipoglicemia real, se você for no endocrinologista dizer que tem uma hipoglicemia, e pensando no que as pessoas entendem como hipoglicemia, e aquilo que é correto pensar, a hipoglicemia clássica tem uma tríade para você dizer que é uma hipoglicemia clássica e muito comum, inclusive, em pacientes diabéticos. Por isso que ela falou na pergunta não sou diabética, acredito que seja isso, para a gente já entender que não tem a ver com tratamento. Na hipoglicemia você precisa ter sintomas de tremor, palpitação, sudorese, sensação de degradação da cognição, a pessoa pode ficar confusa, com muita fome, tudo isso medido essa glicemia no sangue abaixo de 50 e a pessoa volta ao estado de ficar melhor depois que come carboidrato. Hipoglicemia é isso, a hipoglicemia clássica. E a gente vê isso acontecer em situações de pacientes diabéticos ou em quadros relacionados a consumo excessivo de álcool, mesmo insuficiência hepática, uma série de outros quadros. O que a pessoa que me mandou essa pergunta está falando não é desse tipo de hipoglicemia. O que ela está falando é de uma hipoglicemia reativa. O que a gente chama de hipoglicemia reativa e que gera os sintomas que ela está falando também. A hipoglicemia reativa é uma queda do nível médio da glicose dessa pessoa depois de 4 horas, até 4 horas que ela comeu. E eu estou dizendo até 4 horas. Por isso que ela está me falando que com 3 horas ela já se sente mal e precisa da balinha. E por que ela falou que tem crise de ansiedade e precisa da balinha? Porque nós temos um limiar. Um limiar de glicose que ativa o nosso sistema adrenérgico para a necessidade de glicose para o seu corpo. Esse limiar determina uma ativação lá do seu circuito de cortisol e adrenalina para ir lá onde tem reserva de glicose, fazer isso ser liberado, ser utilizado pela célula e, portanto, produzir a energia que você precisa. Existe uma ativação adrenérgica nesse momento. Quando eu falo adrenérgico, eu estou falando de adrenalina. E é nesse momento, nessa ativação, que a pessoa tem sintomas psíquicos de irritabilidade, ansiedade, pode ter palpitação, ficar muito agitada, ter uma sensação de estar muito nervosa, sabe? E adivinha onde a gente tem isso, né? Na crise de pânico. Então, na crise de pânico, o que você tem? Sudorese, palpitação, sensação de iminência de morte, na verdade, né? Uma sensação de que está, muitas vezes, perdido até no lugar, uma sensação de angústia muito grande, aperto no peito. É muito similar ao que eu falei, não é mesmo? Portanto, essa pessoa aqui, que precisa da balinha, quando ela dá glicose para o corpo naquele momento, é como se ela desativasse esse mecanismo de ativação, desativasse esse mecanismo adrenérgico, melhor dizendo, e, portanto, ela fica melhor e mais calma. Nesse caso, a gente não está falando de um transtorno de pânico, e muita gente se confunde por isso. Para ser um transtorno de pânico, ela não poderia ter crise apenas relacionado a um tempo depois que come e resolver com a balinha. É por isso que eu fiz todo aquele esforço que eu já falei para vocês, no meu livro Ansiedade Controlada, em explicar sobre o swing glicêmico a importância da glicemia, dessas oscilações e do metabolismo, em sintomas ansiosos, que pode confundir muitas pessoas. Aliás, se você quer ler mais sobre isso, inclusive intestino e cérebro, dúvidas sobre ansiedade, pânico e outras coisas, o acesso ao livro está aqui abaixo desse vídeo. Eu te convido a clicar e adquirir o livro, porque lá tem muita coisa sobre isso. Mas hoje, essa pergunta me fez chegar aqui para que você nunca se confunda quando a gente está falando de sintomas relacionados à hipoglicemia reativa e uma crise de pânico. A gente precisa pensar que o nosso corpo todo anda, caminha em uma sinergia, em conjunto. Precisa tudo estar muito organizado. Então, se ela continuar usando a balinha sempre que ela se sente assim, vocês acham que vai resolver o problema? Não vai resolver o problema, porque, na verdade, a maioria das pessoas que têm esse tipo de sintoma um tempo depois que comem, não são diabéticos, precisam, na verdade, regular o consumo de carboidrato simples e melhorar o consumo de carboidrato complexo e de fibras para não apresentar uma oscilação tão grande de glicose e de insulina. Porque essa glicemia cai depois de um tempo, quando você utiliza carboidrato simples e cai, a insulina sobe muito rapidamente também e cai de novo. E aí, qual que é a recomendação? Não é sempre andar com a balinha, e sim ajustar esse modelo alimentar para que ela tenha menos oscilação, como eu falei para vocês, e eu, inclusive, recomendo buscar um profissional de nutrição para isso. E, de repente, utilizar, a gente utiliza uma série de outras coisas, inclusive suplementos, que podem melhorar a entrada de glicose nessa célula, aproveitamento desse processo de uso da insulina e glicose na mitocôndria, na produção de energia, e isso ser feito da melhor forma, porque a maioria dos pacientes que tem esse tipo de sintoma, um tempo depois que come, na verdade, está apresentando resistência à insulínica e, em pouco tempo, pode apresentar diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, isso é uma sinalização também, tá? E aí, é um convite, na verdade, o teu corpo já está dizendo, né, que precisa de melhores cuidados aí no seu estilo de vida para que isso não aconteça e você deixar de ser escravo da balinha, certo? Então, a resposta à pergunta dela, tenho hipoglicemia ou tenho ansiedade? Na verdade, você tem sintomas ansiosos relacionados à hipoglicemia reativa e a solução é regular esse padrão alimentar, trabalhar melhor seu estilo de vida, exercício físico, regular padrão de consumo de fibra e carboidrato complexo, né? E você vai se sentir bem melhor e provavelmente não terá mais sintomas ansiosos e ficará muito bem, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você acha que vai ajudar alguém e que merece ser compartilhado, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, manda aí para os seus amigos que pode ajudar muita gente e depois dá uma olhada aqui no canal que tem uma série de outros vídeos que eu tirei dúvidas sobre ansiedade e outras questões que podem te ajudar. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho